A gente volta aqui com o programa da comunidade e conta com a sua participação. Você que está aí do outro lado pode ligar para 3307-3951 e 3307-3952. Fim de semana marcado também por acidente de trânsito. Você que está aí do outro lado, a gente vai trazer informações sobre um acidente onde duas mulheres acabaram feridas lá na Cachoeirinha. O acidente aconteceu na tarde de ontem entre as ruas Silves e Urucará. Olha só como ficou o estado dos veículos, viu? E segundo o Manaus Trans, esse acidente aí envolveu três carros. Um deles chegou a capotar, a gente viu no início aqui a imagem do veículo capotado. A via, claro, teve que ser interditada para a perícia poder fazer o trabalho dela, fazer ali todas as informações para fazer o laudo. E o acidente foi no início da tarde de ontem, como eu disse para você. E a gente não sabe aí quais foram as causas desse acidente, né? Você sabe que uma das vítimas acabou sendo levada ao hospital 28 de agosto. A outra teve ferimentos leves, só escoriações pelo corpo, recebeu atendimento no local e não quis ir para o hospital. Se eu sei que alguém errou, porque o acidente de trânsito dessa proporção envolveu três veículos, um capotando, alguém furou ali, cruzou sem olhar, cruzou a rua sem olhar. Estava em alta velocidade, com toda certeza, porque para capotar o veículo só pode estar em alta velocidade. A gente vê aí, olha, um carro bem machucado, todos os três carros bem machucados, né? A gente vê que, graças a Deus, ninguém ficou gravemente ferido. Uma foi levada para o 28 de agosto, a outra sofreu ferimentos só no local e ferimentos leves. Mas foi um acidente bem grave que aconteceu na Cachoeirinha, na zona centro-sul da cidade. São 12 horas e 2 minutos, você que está acompanhando o programa da comunidade. O que vem pela frente, o diretor vai passando aí para mim. Você que está aí do outro lado, pode participar pelos nossos telefones 3307-3951-3307-3952. Fica ligado porque acidente de trânsito só acontece porque alguém vacilou nas leis de trânsito. A gente sempre fala aqui, para você que está aí do outro lado, que as leis de trânsito não estão aí para perseguir ninguém e para multar ninguém. Até porque se você andar na linha, você não vai ser multado. Se você respeitar os sinais, se você respeitar ali a faixa azul, né? Se você respeitar os limites de velocidade, você não vai ser multado. Só é multado quem infringe as leis de trânsito. E se você está achando que as leis de trânsito só existem... Eita, segredo! Eu já gostei disso que o diretor inventou, hein? Já gostei disso, vamos lá, segredo do copo é que deve ter um computador do Manoara, suprimentos de impressão. Você que está aí do outro lado, pode ligar e participar, que tem quatro números. Quem é que tem alguém na linha, diretor? Você que está aí do outro lado, pode ligar. E se atender a ligação, vamos lá, vamos conversar. Atenda essa ligação animado para ganhar dica, porque faz tempo que ninguém ganha dica aqui. Junta todo mundo na sala, pega todo mundo para fazer a confusão na sala agora, minha gente. Igual agora premiado. Vamos lá, vou dizer alô, hein? Alô! Alô, União da Vitória! Boa tarde! Boa tarde! Me dá quatro números! Se você conseguir acertar os quatro números, são três números pares e um número ímpar. Vamos lá, como é que é teu nome? Meu nome é Laura. Laura, Laura, é contigo, Laura. Vai lá, quatro números. Um, dois, dois, oito, oito, seis, seis, e um. Número um? Isso. Não, não acertou a Laura lá do União da Vitória. Vamos lá, o próximo participante aqui dentro desse cofre tem um computador com oferecimento do Manauara Suprimento de Impressão. Você que tem do outro lado pode ligar e participar. Quer ganhar dica? Quer acertar o segredo do cofre? É muito fácil. É só atender o telefone animado que o diretor dá dica. Se não, não tem dica, papito. E eu acho muito justo. Alô! Oi! Oi! Quem tá falando? É a Lourdes. Lúci? Lourdes. Lourdes! Lourdes, fala de que bairro Lourdes? São Sebastião. São Sebastião, grande beijo pra todo mundo do lado de São Sebastião. Lourdes, me dá quatro números. Zero. Zero. Dois. Dois. Quatro. Quatro. Três. E o número três, atenção. A Lourdes escapou, pedendo. Quase acertou a combinação do segredo do cofre. Aqui dentro tem um computador do Manauara Suprimentos. A gente sai do São Sebastião e vai lá pro Jorge Teixeira, onde tem telespectador. Não caiu a ligação. Pede pro Ricardinho procurar a ligação aí pelo chão. Enquanto isso eu vou dizendo aqui que aqui dentro desse cofre tem um computador. Aí o Walter me disse, mas aqui dentro é todo desmontadinho do Manauara Suprimentos de Impressão. Você tem o Manauara Suprimentos de Impressão na rua Leu Vigil do Coelho, onde você pode fazer recargas dos seus cartuchos da impressora. Tem tudo que você precisa. Aquelas canecas de vidro com as impressões personalizadas. Tudo isso. Vamos lá, tem telespectador na linha do programa da comunidade. Vamos lá pra Cidade Nova. Alô! Oi. Oi, tudo bem? Boa tarde pra você. Vai ter comida nessa casa hoje, minha filha? Vai sim. O que vai ter de comida aí? Carne guisada, hein? Então amanhã tu liga de novo, mas liga depois do almoço pra poder atender esse telefone animada. Como é teu nome? Ângela. Ângela? Ângela. Me diz quatro números, Ângela. É quatro. Quatro. Zero. Zero. Dois. Dois. Três. Três. Atenção. Não acertou a Ângela lá da Cidade Nova. Minha gente, tem que atender esse telefone animado. Se não atender o telefone animado, não ganha a dica do diretor. Walter Frota, é com você. Valeu, Marcinha. Pra você ir de cá, tem que ficar ligados. Tem que ficar ligados aí, ó. Na hora que for o segredo do coffee, tem que ficar bem animadão aí. Tem que ficar bem animados. Vamos lá, pessoal. São 12 horas e 7 minutinhos. Uma boa tarde pra você que acompanha o programa da comunidade nesta segunda-feira. Feliz com muita informação, né? Alô, meus amigos aí de Codajás. Codajás, Quari. Tem os nossos amigos também aí de Parintins que sempre acompanham aqui o programa da comunidade. Grande beijo pra vocês. Mande, envie pra gente uma foto aí do WhatsApp, através do nosso WhatsApp, pra ver como é que tá aí recebendo aí o nosso programa, como está chegando o nosso programa até aí na cidade de vocês. Ó, pessoal, é o seguinte, vamos lá, vamos pra frente agora, ó, 69, 669 candidatos fizeram a segunda fase da prova da OAB em Manaus. A gente vai conferir, ó, aqui, ó, na tela do agora. A Mayumi disse que se prepara meses para o exame, mas mesmo assim preferiu chegar cedo. Ela queria aproveitar para dar as últimas olhadas no conteúdo para não esquecer de nada. Eu acho que a gente tem várias oportunidades de estudar, né? Temos dois meses para estudar mais ou menos, mas assim, vai de cada pessoa. Eu, particularmente, acho importante você estudar aqueles mínimos detalhes e relembrando, fala com seus amigos, aquelas pessoas que estavam estudando junto com você, relembrando pequenos detalhes, às vezes isso faz diferença, pode ser que caia uma questão daquela que você estava em dúvida e você perguntou na última hora, isso acontece muito. Os candidatos tiveram cinco horas para responder as questões do exame. Essa foi a segunda fase e aquele lanchinho reservado sempre ajuda para aguentar a maratona. Como são cinco horas de prova, assim, nas duas primeiras horas, aquela ansiedade, já da terceira para a quarta, o corpo já vai necessitando de glicose. Então é bom sempre ter um tic-tac, uma bolacha e água também necessária para você ficar repondo as energias. 669 candidatos realizaram o exame nesse fim de semana em uma faculdade da zona centro-sul de Manaus. Essa já é a terceira vez que o Francisco fez a prova e para ele o grau de dificuldade do exame é muito grande. Eu acho que é mais difícil ainda, que eu cheguei com mais nervoso e hoje eu posso dizer assim, estou mais tranquilo porque eu estudei um pouco mais e estou mais convicto que hoje eu saio vitorioso. Para alguns candidatos, essa dificuldade contribuiu para o baixo índice de aprovação na primeira fase. De mais de 2.500 inscritos, apenas 510 foram aprovados para essa segunda fase. O presidente da Comissão da Ordem dos Advogados do Brasil falou que o resultado da primeira fase não superou as expectativas dos organizadores. Eu diria que tem seguido a linha do resultado dos exames anteriores. Nós temos esse percentual, 10%, 12%, 20%, é mais ou menos o que a gente tem tido de aprovados nos exames anteriores. Então, não foi nenhuma surpresa. Infelizmente, porque nós gostaríamos de ter tido um resultado melhor. O resultado definitivo da prova vai ser divulgado no dia 5 de julho deste ano. Então, parabéns aí, boa sorte a todos que participaram, inclusive o nosso chefe de jornalismo aqui da TV em Tempo, Jefferson Muniz, ele também está aí tentando e vai conseguir. Se Deus quiser, vamos orar todos juntos aqui, nossos colegas aqui da TV, aqui do Agora, e ele vai conseguir. Já foi, a sorte está lançada e o estudo dele vai valer sim. São 12 horas e 11 minutinhos. Todo esse movimento, aliás, que a gente ficou sabendo nessas últimas semanas agora, sobre aquela violência contra aquela jovem no Rio de Janeiro, que ficou sendo bastante divulgada através das redes sociais, através dos jornais e a discussão, inclusive, o Ivan estava me lembrando aqui que nós chegamos a discutir a opinião de cada um sobre essa questão da violência que as mulheres estão sofrendo, principalmente desse caso aí dessa jovem que foi agredida e foi violentada por 33 homens, segundo falam aí as redes sociais, as informações, os noticiários e ela mesmo contando, né? E por conta dessa violência, não só essa do Rio de Janeiro, mas que as mulheres vêm sofrendo em todo o Brasil e aqui no Amazonas também, a ordem dos advogados aqui do Amazonas fizeram um apitaço, que foi um protesto contra a violência, as mulheres sofridas, a que as mulheres sofrem. A gente vai conferir aqui na tela. A concentração foi na Avenida Mário Ipiranga, Zona Centro-Sul de Manaus. Quem passou por aqui apoiou o ato através de buzinaços. O motivo do protesto foi o estupro coletivo de uma adolescente de 16 anos no Rio de Janeiro. Crime que tem sido comum. No Brasil, mais de 50 mil casos de violência sexual foram registrados só este ano. Segundo a OAB Amazonas, esse número pode ser ainda maior se todas as vítimas denunciassem. Isso é um crime que não aconteceu isoladamente no Rio de Janeiro e que não aconteceu somente nesse dia. Isso acontece todos os dias no Rio de Janeiro, aqui em Manaus, em todas as cidades do Brasil. Nós queremos, com essas campanhas intensificadas, com essas mobilizações, dizer que as vítimas, as pessoas que souberem e têm notícia de qualquer agressão de violência contra as mulheres podem se influenciar para que esses registros possam ser maiores. E os dados relacionados ao Amazonas também confirmam a prática desse tipo de crime no Estado. De acordo com a SSP, nos quatro primeiros meses foram registrados 215. A maioria das vítimas é menor de idade, mas para os movimentos, atos de repúdio contra a cultura do estupro não são suficientes. Hoje nós temos problemas no Instituto Médico Legal com relação à liberação de laudos, que demoram muito tempo. Tem casos que laudos demoram 180 dias para sair do IML nesses casos. A questão de um sistema para a realização de retratos falados na delegacia. Olha, são 12 horas e 13 minutos, essa é uma questão que a gente precisa, precisa tocar nesse assunto, precisa ter realmente que o Ivan estava conversando aqui, a gente estava levantando essa questão da opinião aqui nos bastidores, conversando ali na nossa, que a gente chama de puxadinho, né? E a gente levantando essa questão aí sobre a violência que essa jovem do Rio de Janeiro sofreu. Isso foi apenas um caso, fora casos que a gente não tem conhecimento, fora casos que às vezes ficam ao lado aqui da sua casa, você que acompanha o programa sabe que acontece esse tipo de violência, principalmente com jovens de 18 anos, mulheres de 18 anos, como tem aí a estatística à ponta. E a gente fica aí com essa preocupação. E claro, nesse momento é o momento de colocar aqui a nossa opinião, né? De falar como cidadão, falar como eu sou pai de família, tenho amigas, tenho amigos também que têm opinião relacionada a esse tipo de violência. E as mulheres, viu, e viu Ivan Nascimento, viu Márcio Lasmas, as mulheres sofrendo todo tipo de violência, não só essa violência física, a violência também através de humilhação. Isso acontece muito. Então, aí fica o nosso repúdio para esse tipo de crime e realmente esse tipo de manifestação feita aí, feita pela OAB, né, junto com os membros que fizeram aí essa manifestação, esse apitaço, clamando aí para que se olhe mais para esse tipo de crime, que se resolva. Ó, o Ivan está me dizendo aqui que o delegado desse caso da JOV lá do Rio de Janeiro, que fez possivelmente um descaso com relação a esse crime, ele foi afastado. Possivelmente também pelo governador, né, geralmente afastado pelo governador, ele está afastado porque não tratou com devido respeito esse caso, viu Marcinha? É, ele na realidade, ele não tratou com devido respeito o caso e a garota. Ele chegou a ironizar durante a coleta da informação da oitiva dela, ele chegou a ironizá-la e a tratá-la com desrespeito. Não cabe ao delegado julgar, ao delegado cabe investigar. Quem vai julgar é o juiz de direito. É o juiz é que vai dizer o que é que aconteceu e vai sentenciar o caso na hora de identificação dos culpados. Agora é importante dizer que muita especulação está acontecendo, muitas informações ao redor dessa moça. Essa menina aí, supostamente, publicava no Twitter dela, né, dizendo que fazia orgias, e que nesse dia aí que ela foi, acabou sendo violentada por esses 33 homens, ela queria bater uma meta de fazer sexo com cerca de 50 homens. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês aí que estão do outro lado. Existem muitos casos de mulheres que são casadas com um marido violento, e que acabam sendo estupradas pelos próprios maridos e não acham que devem procurar delegacia. É estupro. Todas as vezes que a mulher disser não, e o homem insistir, e ela dizendo não, acabar mantendo relação sexual com essa mulher que disse lá no início, independente se é namorado, se é marido, se está tendo um flashback, foi estupro. A menina que está aí no meio dessa polêmica toda e que acabou sendo desrespeitada por uma autoridade, que é preparada pra poder colher esse tipo de depoimento e respeitar por causa dos direitos humanos, a gente está trazendo aí essas informações e está dizendo pra você que está aí do outro lado o quê? Essa garota precisa ser respeitada dentro do que está acontecendo. A gente não pode animalizar homens porque a menina, de repente, permitiu no início e ficou desacordada. A partir do momento que ela fica desacordada, ela não está mais consentindo nada. Ela não está mais aceitando nada. O Ivan Nascimento está me dando uma informação agora aqui, dizendo que o laudo do Instituto Médico Legal diz que ela não foi violentada. Acabou de sair, ele está, claro, acompanhando aqui as notícias, as agências de informação, e ele acabou de dizer pra mim que o laudo do Instituto Médico Legal disse que ela não foi violentada. A violência, ela acontece quando o perito, né, o perito médico, né, porque é o médico que faz a avaliação, ele tem que avaliar todas as circunstâncias. Eu não sei se ele está, de repente, influenciado pelas circunstâncias, influenciado pelo posicionamento da menina na rede social dela, eu não sei, e quais foram os fundamentos que levou esse perito médico legal a concluir no seu laudo que ela não foi violentada. O fato é que não é um laudo médico pericial que é irrefutável. Preste atenção, o laudo médico pericial, ele não é irrefutável. O juiz, ele pode, muito bem, pegar aquele laudo e querer e nomear um médico, um perito do juízo, pra que seja avaliada novamente a situação da garota. Então, isso tudo pode acontecer. Agora, eu acho muito temerário nesse momento em que ela denunciou o mau comportamento do delegado, né, denunciou aí uma situação em que ela está sendo investigada, e a gente aqui não está julgando se ela concetiu, se ela fazia orgia, se ela tinha mania de fazer isso, se ela gostava de fazer. Não é isso que a gente está aqui discutindo. A gente está discutindo homens animalizados que fizeram e mantiveram sexo com uma menina desacordada. Nenhuma sociedade, em pleno século XXI, com que prevê tanto a manutenção, a preservação do meio ambiente, né, a guarda e proteção dos animais, ninguém pode tratar um ser humano como essa garota foi tratada. Se a gente tem respeito com os animais, a gente tem que, mais do que qualquer pessoa, do que qualquer coisa, ter respeito, ter respeito com as pessoas. Isso aí é inevitável. A gente tem que tratar desse jeito. Então a gente não pode aqui, achar que, julgar uma garota porque ela fazia orgia, a partir do momento que ela é, e que ela está inconsciente, aí a responsabilidade daqueles meninos em terem mantido sexo com ela, terem feito relação com ela, terem mantido relação com ela, ela é inconsciente, não vai existir? Não vai existir. Ela não vai ter, eles não terão mais o nível deles de responsabilidade em cima do ato que cometeram com aquela mulher? Isso não existe. E a gente não pode aceitar isso. Porque senão, o marido, quando a mulher disser que não quer fazer sexo com o marido, e o marido forçar, ele vai ter o direito dele? Ele pode transar com a mulher na marra? Ele pode fazer isso? Não pode. A mulher que permite ou não permite o acesso ao seu corpo. É a mulher que tem que dizer, pode me tocar ou não pode me tocar. Agora, uma menina desacordada não tem condições de permitir acesso ao corpo dela. E é justamente essa violação, é essa violação, é que está sendo julgada. O fato de homens não terem tido o discernimento, primeiro que metido, um monte de homem, um monte de homem metido com uma garota só, já denota ali qual é a característica daqueles meninos, qual é o caráter daqueles homens. Porque eu não vejo graça nenhuma nisso, mas se eles vêm, é uma doença deles, é problema deles. E eu vou dizer que é doença sim. Porque pegar 30 homens nus, 30 homens nus, estuprando uma menina, pegando uma menina, mantendo relação com a menina, e achando que está certo, não está certo. E outra, se ela tinha o hábito de fazer orgia, ou se ela não tinha, se ela de repente ganhava dinheiro com o corpo dela ou não ganhava, isso é o problema dela. O que a gente está discutindo aqui é o não. É a inconsciência da garota que foi dopada. E com ela, 30 homens mantiveram o sexo, ela desacordada. É isso que a gente está discutindo aqui. Aí, porque ela tinha mania de fazer orgia ali naquele momento, o consentimento dela é tácito? Não existe consentimento tácito. Consentimento tácito, para você que está aí do outro lado, é aquela pessoa que não precisa falar, mas que, de acordo com as circunstâncias, presume-se que ela concordou. Nesse caso, a gente não pode entender que é um consentimento tácito. Como? Como é que a mulher vai permitir o acesso ao corpo dela sem poder dizer venha ou não venha? Sim ou não? Não existe. E é isso que está sendo aqui discutido. É isso que está sendo discutido. O consentimento e a animalização desses meninos, a animalização desses homens que violaram o corpo dessa garota e aí, agora, estão sendo discutidos essa permissão ou essa não permissão. Isso é não. Se ela estava desacordada, ela não tinha acesso, então ela é e ela foi estuprada. Não é não. Não existe não querendo dizer sim. Não é não. E acabou essa história. É isso que a gente está discutindo. Se ela fazia orgia, se ela não fazia, se ela vendia o corpo ou não, a gente não quer saber. Se a sociedade, a OAB, a polícia, não quer saber disso. O que se está discutindo é ela não permitiu. Se ela não permitiu, foi estupro. E o laudo do perito e o laudo do perito vai ser discutido. Porque eu vi um perito, médico legal, diante dessas circunstâncias todas. A menina dizendo que estava dopada. Deve ter feito exame de sangue para verificar se ela realmente estava dopada. E dizer que não foi estupro, esse laudo é contestável. Ainda bem. 12 horas e 23 minutos vai virar o relógio. Volta a própria contigo. Olá, Marcinha. A gente muda de assunto, melhor dizendo, para dar uma acalmada, amenizada, mais para você de casa. Claro, você tem a sua opinião e a nossa opinião também aqui é contra a violência de todas as formas, contra as mulheres, né? Contra as mulheres. Essa é a nossa opinião e não vai mudar. Você que acompanha aqui o programa da comunidade entenda que é isso mesmo. Nada de violência, nunca violência contra as mulheres. 12 horas e 23 minutos, eu trago você aqui na nossa Copa para oferecer aqui o bolo do nosso agora premiado. O nosso agora premiado, oferecimento aqui da Doce Torta, do nosso amigo Shalom. Alô, seu Shalom, muito obrigado. Segunda-feira, com o prêmio aqui, delicioso, esse bolo de leitininho, bolo de leitininho com morangos caramelizados aqui por cima. Olha só que delícia. Minha mão entra aqui e sai. Minha mão entra e sai, mas eu não vou tocar no bolo. O bolo é para você daí de casa. É para você ligar. Telefone aí, ó. 3307-39-51. 3307-39-52. Olha o seguinte, vou falar isso, hein, Ivan? É porque é o seguinte, olha só. A massa foi tomar uma água, acalmou um pouquinho aí, porque ela é assim mesmo, ela é forte, ela briga, ainda mais quando é aí uma violência contra a mulher e a gente tem a nossa opinião, acabei de falar sobre isso. Ela deu uma acalmadinha, né? Tomou uma aguinha e agora ela vem com uma dica. Confira aí. Joga para mim, Valter, que eu vou conversar com você que está aí do outro lado, que está com problema de dor na junta, dor na coluna, aquele problema assim que está tirando o teu sonho e não está te deixando nem fazer ginástica, não está te deixando malhar. Presta atenção nessa dica que eu tenho para dar para você. Há um bom tempo que eu falo que calcitrã é a sua melhor opção para combater a osteoporose, né? Calcitrã é o cálcio mais vendido no Brasil. Com apenas um comprimido ao dia de calcitrã, você repõe as necessidades diárias de cálcio e vitamina D. Além do calcitrã que você já conhece, eu te apresento o calcitrã MDK. É esse aqui. O calcitrã MDK tem vitamina D e magnésio e além da vitamina K, claro, que te oferece uma maior reposição e fixação do cálcio nos ossos. Por isso, a osteoporose será combatida com maior rapidez. Então, para combater a osteoporose, eu te recomendo calcitrã. Se você quer combater com maior rapidez, você vai usar o calcitrã MDK. A linha calcitrã está à venda em todas as farmácias do Brasil, mas a preços promocionais somente nas drogarias Angélica e Forma Bem. Agora, se lhe oferecerem outro produto, não aceite. Troque de farmácia, mas não troque de produto. Calcitrã tem a garantia de qualidade. Divi com Farma. Walter, é contigo. Vamos lá, pessoal. Olha o telefone aí para você entrar em contato com a nossa produção, para você interagir com o nosso programa. Está aí na sua tela o número do nosso WhatsApp 991537959. Olha, pelo WhatsApp você pode mandar fotos aí da sua praça que não está nada bem, a sua rua que está toda, como diria a minha tia, destiorada. Não é destiorada? Como é que é, Márcia? Deteriorada. Quase que não saiu. Eu fui acompanhando ela. Então, está aí, pelo nosso WhatsApp você manda as suas denúncias. Não esqueça, o Josemar está 24 horas no WhatsApp e não faz mais nada na vida se não ficar no WhatsApp só para receber as suas denúncias. Está aí o Josemar. Olha para cá, Josemar. Olha para cá, dá um tiauzinho. Esse aí, Josemar. 991537959 é o nosso telefone. E você que está aí em casa participando com a gente, interagindo, tem os nossos telefones. Daqui a pouco tem o nosso, agora premiado, oferecido um bolo gostoso, delicioso. Vou chamar agora aqui. Vamos para o break com a foto da internet. Confira aí. Daqui a pouco a gente volta. E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri